Seguinte, começou a quinta fase da Liga em Futebol e com ela as últimas semanas de Season 2. Vem comigo, vamos conferir tudo que a gente ganhou nesse fim de temporada e também vamos começar a falar sobre atualização, tanto para Season 3 como para o em Futebol 2023. Vem comigo, vamos conversar um pouco e ver as novidades. Bora lá! Vamos apertar aqui no menu, lembrando que hoje é quinta-feira, então tem que baixar dados. Vamos baixar aí 4 megabytes. Muita gente estava na expectativa que o PES, o em Futebol fosse atualizar, mas não. Começou a quinta fase e essa quinta fase é bem curtinha, filho. Primeiro vamos receber login diário. Tá aí, 2000. Isso aqui é sobre a hashtag que a Konami estava fazendo há uns dias atrás. Na verdade, há muito tempo atrás. Mandou 2.500. Era 2.500, era 5.000. Eu acho que essa aqui é apenas a primeira parte. Mas tá aí, 2.500 pontos em Futebol, beleza? 20.000 GP, prêmios da liga em Futebol, beleza? Vamos receber tudo? Calma, não vou receber tudo agora, vou voltar aqui. Vamos vir aqui em conquista, a Konami provavelmente zerou. Isso aqui, ó, tá aqui em 13 dias. Passando isso aqui até que vem, na próxima a Konami vai atualizar. Tá, então tá legal. Vamos receber isso. Olha só, prêmios semanais, objetivos semanais, a Konami atualizou. Vamos voltar. Vamos entrar nos eventos. Vamos ver aqui, beleza? A Konami atualizou os dois eventos. No caso, essa, ela atualizou ou já estava aqui? Se eu não me engano, ela atualizou. Eu não estou lembrado direito, mas acho que sim. Acho que ela atualizou. Esse aqui eu tenho certeza que ela atualizou. Evento contra usuário. Falta aí seis dias. Ela trocou também a capa. Agora está com a capa do Manchester United. Está aí o Old Club. Vamos dar uma olhada aqui como que funciona. São quatro desafios, sendo que você tem que vencer as três na última parte. Quer dizer, na última parte não. No último desafio, o desafio número quatro. Que te dá 30.000 pontos em Futebol. Esse desafio da primeira vez eu zerei. Não está tão absurdo assim. Dá para vencer de boa. Eu venci de primeira. Então está aí. E aqui o que já estava. E vai continuar aí por mais três dias. 3.000 pontos. Deixa eu dar uma olhada. Vamos lá, puxar até embaixo. Vai ter 3.000 pontos, beleza? Vamos voltar. Tudo certo. Agora vamos na Liga e Futebol. A quinta fase começou. Você poderá pegar os prêmios de primeira promoção de todas as divisões inferiores. Veja mais informações nos detalhes. Ah, tá. Na minha conta principal, eu não peguei a primeira divisão. Peguei a primeira divisão apenas na minha conta secundária. Que é na conta de Nubia Global. Lá eu peguei. Aqui eu vou ter que começar na quinta divisão. Mas que beleza, hein? Tá aí. 30.000 de GP. 8.000 pontos de preparador. Mais 6.000 pontos. Essa é minha equipe. Show de bola. Vamos voltar. Tudo certo. Vamos receber tudo aqui. Tudo que a gente tem direito. 21 prêmios. Mano, prêmio pra caramba, hein? Prêmio demais. Vamos lá, receber tudo. Tá aí. Ok. Agora vamos falar sobre a Season 3. Seguinte. Muita gente tava com a expectativa que a Konami atualizasse logo. Mas não. Ela resolveu e não vai atualizar agora. Essa quinta fase e a Season 2 ainda vai durar aí uns 15 dias. No caso, vai durar ainda duas semanas. E qual é a expectativa pra que a Konami atualize pra Season 3? Seguinte. Primeiro, muito provavelmente, ela vai compensar a trazer atualização semanal. Com os jogadores da condição A, B, C, D e E. Além disso, também vai ter provavelmente destaques da semana. Como já era de costume lá no PES 2019, PES 2020 e PES 2021. Além disso, ela também vai atualizar os uniformes. E também aqueles clubes que ela agora é parceiro. Como a Inter de Milão e o Milan. Muito provavelmente, ela também vai trazer estádio desses clubes. Mas o PC, né? Que aqui a gente só usa um estádio. Agora vamos falar do Eifútimo 2023. Que esse, muito provavelmente, vai chegar antes da Copa. A expectativa era que chegasse agora no finalzinho de agosto, começo de setembro. Mas, pelo que tudo indica, não. Vai chegar apenas antes da Copa. Pelos rumores, tudo indica que a data que a Konami vai usar para trazer o Eifútimo 2023 vai ser antes da Copa. E, com isso, alguns eventos relacionados à Copa. A Konami vai querer ganhar dinheiro na Copa. Mesmo não tendo os direitos da Copa, ela vai trazer algum evento. Porque, é costume, todo ano ela faz algum evento relacionado. Mesmo sem ter as imagens disponíveis, certinho, com direito. Mas, ela sempre dá um jeito de trazer eventos. Então, a expectativa é que o Eifútimo 2023 venha antes da Copa. No início ali de novembro. Beleza? É isso. Essas informações que eu queria passar para você. E lembrando, todas as informações que eu passei aqui. São apenas informações de rumores. Que está bem forte. Mas, nada confirmado pela Konami. Beleza? Então, é isso. Espero que você tenha gostado. Vejo você no próximo vídeo. E, espero que na Season 3 e no Eifútimo 2023, a Konami traga mais conteúdos. Beleza? É isso. Tamo junto. Vejo você no próximo vídeo. Beleza? Valeu. Fui!